Oi gente, tudo bem? Oi, estou aqui para abrir meus presentes de aniversário. E hoje estou aqui com duas amigas minhas, junto com a Manu. Oi gente! E junto com a Vitória. Oi! Então elas vão dando os presentes para mim e eu vou abrindo eles. A Manu escolheu esse presente aqui. E esse presente é da minha outra amiga, ela se chama Bianca. Peraí. Ó gente, é uma calça. Vamos ver? Então, olha. Desculpa. Agora a Vitória vai escolher um presente para mim. Esse presente aqui é do Agel e da Márcia. Então vamos abrir. Gente, é uma fole. Gente, é uma fole. Olha, gente. Ela vem com uma mala, uma câmera e outras coisas também. Essa aqui é da minha prima. E é uma pulseirinha, gente. Olha. Olha, gente, que bonita. Agora a Manu vai abrir mais. Ela escolheu esse aqui, que é da Rosana. Gente, que bonito. Peraí. 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 Gente, olha só que bonito. É um vestido. Essa aqui é uma roupa da Minnie. Eu tenho uma outra roupa da Minnie. Peraí. Obrigada. Então agora a minha que vai escolher uma. Essa aqui é da Julia. Olha gente, que lindo E esse Charles também Agora quem vai escolher mesmo? Eu A Manu vai escolher uma Esse aqui é do Kleber Olha gente, é um jogo Ele se chama o Pequeno Empresário Agora a Vicky vai escolher um Esse aqui é do Agil e da Márcia Gente Olha gente, que bonitinho A Manu escolheu esse aqui Que é da Tia Márcia É uma casa É uma casa da LOL Olha gente Olha só que foco Essa aqui também é do Agil e da Márcia Gente, esse aqui é do Agil e da Márcia Gente, esse aqui é do Agil e da Márcia Gente, esse aqui é do Agil e da Márcia Tem uma chance que é da Vitória Gente, olha gente, é um copo de flamingo Tem um camisinho aqui Tem um camisinho aqui Tem um camisinho aqui Agora a Manu vai escolher um Tem um camisinho aqui De quem que é esse? É da Manu É da Manu esse casinho E esse casinho Olha gente, que legal Aqui tem escrito, Explore, não sei, Explore, Explore é alguma coisa. Agora aqui vai escolher um. Esse aqui é da Jane. Esse aqui é um perfume da Foliana, pesamentada de Foliana. Olha, gente, são quatro tipos de bebida. E também temos um perfume da Foliana. Esse aqui também. Olha. Aqui. 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 Ai, meu Deus. Aqui que fofo. É um cachorrinho, gente. Gente, é uma mochila. Cara, que facinho. Agora, eu esse. É do meu avô. Olha. Gente, esse aqui é um perfume. Esse aqui é um perfume. Esse aqui é um creme. Esse aqui é um antitranspirante. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, façam o que, Manu? Deixe o like e se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos. E ativando as notificações, ativando o sininho. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.